Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo do GD e hoje galera a gente descobriu uma super ultra mega passagem secreta nessa atualização e na casa nova onde a gente vai mandar um código de 50 mil robux Lembrando, os 5 primeiros que mandarem esse código lá na casa nova da nova atualização vão conseguir 50 mil robux totalmente grátis Ah GD, mas como a gente vai conseguir? Galera, basicamente eu disponibilizei alguns comandos aqui no Brookhaven junto com o administrador do Brookhaven e vocês vão ter que mandar o comando dentro do novo lugar secreto Então caso você não saiba galera, já fique até o final desse vídeo, tá bom? Então assista até o final que eu vou falar também uma palavra secreta e quem comentar essa palavra secreta vai concorrer a 400 robux totalmente grátis Então acompanha esse vídeo aqui do início ao fim e o cara tá... Você tá é maluco rapaz? Você tá é maluco? Eu vou levar sua moto Você tá maluco? Eu vou levar sua moto rapaz Ah covarde, você é covarde rapaz Ah, o maluco vem da baixadada e quer ficar com a moto? Ah, tá bom Então galera, acompanha esse vídeo aqui até o final que eu vou comentar uma palavra secreta E quem comentar essa palavra vai concorrer a 400 robux E ainda vai ganhar o super amei, o super like do GD no comentário, tá bom galera? Então galera, basicamente esse comando a gente disponibilizou apenas 5 comandos, apenas 5 códigos pra 5 pessoas primeiras que fizerem Mas lembrando, tem que seguir o passo a passo certinho, então não pula pra você saber exatamente o que a gente vai ter que fazer Pra ganhar esses 50 mil robux totalmente grátis, tá bom galera? Vamos começar galera Primeiramente a gente vai precisar de uma casa nova com qual sinal galera? Com qual sinal? A gente vai precisar dessa casa aqui galera Basicamente essa casa com esse sinal aqui ó, tá vendo? Esse sinal aqui, eu não faço ideia do que significa, tá? Mas a gente precisa dessa casa Bom, tá trancada Vamos ver se a gente consegue pegar uma casa com esse sinal galera, eu acho que não Eu acho bem difícil a gente conseguir uma casa com esse sinal E primeiro, deixa eu ver Se a gente não achar, a gente vai ter que invadir a casa da moça galera Vamos ver, vamos ver se a gente pega a casa com esse sinal Ué, eu já tenho casa? Aqui, nossa casa aqui Hum, galera, a gente não tá com esse sinal Putz Vamos procurar a casa lá da moça de novo? Cadê o sinal? Cadê o sinal? Ué, é esse aqui ó Parece um P Aqui ó É esse aqui? Pera Agora o GD, agora o GD ficou confuso Calma aqui, é bem parecido os sinais galera Bem parecidos mesmo Bom, essas casas aqui não tem É essa aqui mesmo galera, é essa aqui mesmo É parecido com um P, um K e um O Ai, caraca galera E agora, o que o GD vai fazer? Nossa galera, o que o GD vai fazer? A moça tirou a casa A gente vai ter que mostrar em uma casa normal galera Lembrando galera, a gente vai precisar da casa com aquele sinal, tá? Com aquele sinal, a gente vai fazer na nossa casa aqui Mas precisa ser a casa com aquele sinal, tá? Não adianta não ter aquele sinal que não vai funcionar Primeiramente A gente vai entrar na casa, né? Com aquele sinal Lembrando, com aquele sinal galera A gente vai ter que abrir a passagem secreta Calma aí que eu não lembro onde que é É na lareira? Aqui ó, não Ué Ué Pera Pera que a gente tem que lembrar Não é no jogo Pera aí Não é aqui galera Nossa, o GD tá perdido É na livraria cara Na livraria Aqui ó Ó, não é aqui ó Eu achei que era aqui embaixo da lareira Mas é embaixo da escada Beleza? Então Basicamente tem a livraria aqui Certo galera? Aparentemente parece que não tem nada Beleza? Aparentemente parece que não tem nada Mas aqui galera Já tem uma passagem super Ultra Mega Secreta Tá bom? Mas antes da gente entrar nessa passagem A gente vai ter que clicar em todas as Game Pass Tá bom? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Clicamos nas nove Game Pass Fecha E manda nove no chat Assim que a gente mandar nove no chat galera O que a gente vai ter que fazer galera? A gente vai ter que entrar no lugar secreto Beleza? Basicamente o lugar secreto A gente nem parece que tem um lugar secreto aqui né galera? Muitos livros Muitos livros mesmo Mas aqui galera No cantinho Tem um pedaço de madeira meio que pra fora Vocês estão vendo aqui ó Estão vendo aqui ó Aqui ó Basicamente a gente clica e abre a porta do novo lugar secreto Beleza? A gente dá de cara com a sala onde acontecia as reuniões da tal pirâmide Beleza? Certo? A gente não sabe o que tá acontecendo aqui O que eles faziam aqui no caso né? Mas a gente sabe que tem o total de cinco cadeiras aqui Beleza? Cinco cadeiras E lá na pirâmide tinha seis hashtags Beleza? Então deve tá faltando uma cadeira aqui tá galera? Tá faltando uma cadeira E qual comando a gente vai ter que fazer galera? A gente vai ter que fazer esse comandinho aqui galera ó Esse comandinho aqui ó Beleza? A gente vai ter que mandar de novo pra vocês tá? Lembrando tem cinco cadeiras aqui A gente manda cinco Agora completa Quinhentos Cinco mil Cinquenta mil Beleza? Cinquenta mil Robux R de Robux F de Free G de Grátis 2021 Um ano que a gente tá Tracinho O nosso arroba Lembrando Não é o meu arroba tá galera? É o seu arroba Então manda seu arroba E manda Aqui beleza? Manda aqui Assim a gente Reinicia o jogo Beleza? Assim que reinicia o jogo E voltar na praça galera Agora a gente vai ter que mandar Esse código Lá onde resgata Os Robux Totalmente grátis É lá onde resgata aquele negócio Lá esqueci o nome de novo cara Onde resgata aqueles Aqueles gift cards Sabe? A gente vai ter que resgatar Esse código Lá onde resgata os gift cards Lembrando As cinco primeiras pessoas Que fizerem isso Vão conseguir os cinquenta mil Robux Totalmente grátis E lembrando galera Cinco pessoas só Vão conseguir E Eu espero que seja Você O escolhido Tá? Mas caso você não consiga Esses cinquenta mil Robux Tá rolando sorteio lá no meu Instagram Então já corre aí No link da descrição Tá? É Tá link da imagem Ou link do sorteio Já corre aí pra participar Caso você tenha Instagram E Caso você não tenha Instagram Galera Comenta o seu nick E Comenta o porquê Você merece Merece Robux Do GD Tá bom? Que eu vou escolher Mais duas pessoas Tá? Só nesse vídeo Mas é basicamente isso Eu espero que você tenha gostado Um beijo Um cheiro E uma massa do GD Já se inscreve aí no canal Caso você não ser inscrito Pra me ajudar demais Deixa o likezão Ativa o sininho E é isso Um beijo Um cheiro E uma massa do GD Fui! Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo